Antônio é produtor de leite em Bela Vista de Goiás. Acorda às 4 da manhã todos os dias. Na região, o preço por litro caiu em média 20 centavos. Em outros municípios, chegou a 45. Justamente na época de seca, que se gasta mais com a alimentação do gado. É a hora que a gente baixa a cabeça e pensa, como eu vou pagar as minhas contas? Se eu tinha um orçamento para tantos mil no final do mês, e agora pode cair dois mil. Por conta dessa queda no preço do leite e de outras dificuldades, cerca de 700 produtores se reuniram na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás para discutir uma solução. A antecipação do prazo de pagamento do dia 25 para o dia 5 e também a questão da previsibilidade dos preços. É bom nós citar que nós nunca exigimos um preço fixo, mas nós pedimos uma sinalização. Se ele vai subir, se ele vai cair, e é claro, uma margem de erro para que os produtores possam minimamente estar buscando a sua alternativa. Essas mesmas empresas que têm incentivo fiscal importam leite e vai gerar emprego no Uruguai, na Argentina. Então não tem sentido isso. Isso é uma das coisas que a gente está pedindo. Lá na fazenda, o produtor de leite teve uma queda de 23% no preço do litro. Aqui na cidade, o consumidor não entende por que essa redução não chega, já que nos supermercados, o preço do produto beira aos três reais. O produtor é que trabalha muito, levanta madrugada, e o atravessador é que ganha dinheiro, né? Então eu acho caro. O governador Ronaldo Caiado esteve na reunião com os produtores e disse que vai se reunir com a indústria de leite para fazer um acordo que atenda os produtores. Vamos fixar o preço, tá certo? Que pode ser revisto todo mês. Sim, pode ser revisto todo mês. Esse mês eu vou lhe pagar tanto, mês que vem eu vou lhe pagar tanto. Tudo bem, pode ser feito. Uma câmara de negociação, todo mês o preço vai ser discutido. Agora o que eu não posso é o 55º dia receber pelo produto que eu entreguei há 30 dias atrás. Isso é inaceitável.